Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de setembro de 2022, são 8 horas da manhã. Na Folha de São Paulo, Bolsonaro faz aposta eleitoral e usa 7 de setembro para inflamar militância e provocar STF. O presidente ignora apelos e manda autorizar acesso de caminhões à esplanada, mas o governador do Distrito Federal promete barrar. Mesmo com apelos de aliados e militares para que Bolsonaro evitasse ataques contra instituições no bicentenário da independência, o presidente atuou na véspera de 7 de setembro para inflamar apoiadores e provocar o STF ao ordenar a entrada de caminhões na esplanada dos ministérios. A decisão do presidente de autorizar o acesso de caminhões com apoiadores na região onde ocorre o tradicional destino cívico-militar do feriado provocou um embate com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, que disse que iria proibir a entrada desses veículos na esplanada. O veto à entrada de caminhões era o pedido prioritário do STF às forças de segurança e um acordo chegou a ser fechado para evitar a entrada dos caminhoneiros. Com a ordem de Bolsonaro, o exército cadastrou cerca de 60 caminhões para entrarem na esplanada e ficarem expostos na via oposta do Distrito, inflamando o movimento. O exército foi acionado para o cadastramento por ser o responsável pela organização da comemoração por meio do comando militar do Planalto. Ao pedir a proibição de caminhões na esplanada, o Supremo queria evitar a repetição de episódios registrados no ano passado. No feriado da independência de 2021, caminhões e ônibus derrubaram duas barreiras montadas pela PM e invadiram a área restrita. No dia seguinte, mais de 100 caminhões ocuparam a esplanada dos ministérios, sendo usados para pressionar pela derrubada dos bloqueios que davam acesso ao STF e ao Congresso. Não vai entrar nenhum. A segurança é do governo do Distrito Federal, disse o governador. A esplanada está fechada para o trânsito de veículos e só vai entrar caminhão se depender de minha ordem. Ibanez ainda disse que a segurança do 7 de setembro foi combinada com o TSE. E Bolsonaro acentua a retórica inflamada e redes bolsonaristas mobilizam base contra STF e comunismo. O presidente participa de eventos em Brasília, no Rio, onde ocorrem ações militares pelo Bicentenário da Independência. Candidato à reeleição, Bolsonaro transforma, nesta quarta-feira, o Bicentenário da Independência em ato político partidário, mesclado a festividades cívico-militares. Com participação prevista em eventos em Brasília e no Rio, Bolsonaro reforça a retórica inflamada e aponta ministros do STF em meio à campanha como principais adversários. O Bolsonaro esqueceu tudo o que lhe foi dito sobre o risco de inflamar as manifestações de hoje e está mais do que claro que ele aposta no caos, tornando imprevisível o que pode acontecer no Brasil neste 7 de setembro. E o que é o artigo 142 citado por Bolsonaro a falar em intervenção das Forças Armadas? Dispositivo que regulamenta as Forças Armadas é usado por bolsonaristas como justificativa e autorização da Constituição Federal para uma intervenção militar no país, ou seja, para um golpe. Citado mais de uma vez por Bolsonaro, o artigo 142 da Constituição de 1988 se tornou presença constante em faixas de publicações nas redes sociais de seus apoiadores durante as celebrações do 7 de setembro. O dispositivo que disciplina a função das Forças Armadas no país é tomado por esse grupo como uma autorização constitucional para que Exército Marinha e Aeronáutica atuem como um poder moderador se convocados a uma intervenção militar. O entendimento é rechaçado por todos os juristas do país e, sobretudo, pelo STF que já votou em seu cotidiano que esse artigo não autoriza nenhum tipo de ação das Forças Armadas contra as outras instituições. Não é permitido pela Constituição Brasileira usar um poder contra o outro poder ou as Forças Armadas contra algum dos poderes da República, como querem os bolsonaristas. E o STF iguala o risco à segurança de Alexandre de Moraes ao risco que correm Lula e Bolsonaro, os dois presidenciáveis que têm maior possibilidade de algum ataque violento. A escalada usada pelo STF é a mesma empregada pela Polícia Federal para a chamada segurança de autoridades. A segurança do STF considera que Alexandre Moraes corre risco de ser alvo de um atentado e esse risco é o mesmo que o de Lula ou Bolsonaro, ou seja, na escala em maior gravidade, de nível 5. A escala usada pelo STF é a mesma empregada pela Polícia Federal para a chamada segurança de dignatários, ou seja, autoridades e outras personalidades que precisam de proteção da Polícia Federal. E no IPEC, Lula lidera em São Paulo e Minas e no Rio tem empate técnico com Bolsonaro. O presidente não possui vantagem consolidada em nenhum dos três maiores colégios eleitorais, mas supera o principal adversário no Distrito Federal e em Pernambuco, dianteira, também é do Lula. A nova pesquisa IPEC divulgada ontem indica que Lula está à frente de Bolsonaro na disputa pela presidência nos dois maiores colégios eleitorais do país, São Paulo e Minas Gerais. No terceiro estado com mais votantes, o Rio de Janeiro, a situação é de empate técnico com o atual chefe do executivo numericamente à frente por apenas um ponto percentual, dentro da margem de erro de três para mais ou para menos. Em São Paulo, Lula soma 44% das intenções de voto na pesquisa estimulada contra meros 28% de Bolsonaro. No levantamento anterior, divulgado há uma semana, os dois estavam com 40% e 31%, respectivamente. E alvo de caminhoneiros em 2021, segundo Metrópolis, o STF aumenta a segurança em 70% para 7 de setembro. Após ser alvo de caminhoneiros bolsonaristas em 2021, o STF terá reforço na segurança. Além da polícia judicial, a corte será monitorada pela polícia militar no DF com tropa de choque e terá vários bloqueios. O prédio também contará com uma barreira antidrone. E pesquisa IPEC diz que Márcio França, da coligação de Lula, candidato do PSB ou Senado por São Paulo, lidera a disputa pelo Senado, com 31% das intenções de voto. Em segundo lugar está o astronauta Marcos Pontes, com 13%. A pesquisa ouviu 1.504 pessoas entre os dias 3 e 5 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95%. A compra de imóveis com dinheiro vivo virou o maior problema da campanha de Bolsonaro, diz o Globo. A mudança radical de estratégias de rádio e TV de Jair Bolsonaro, que desde ontem deixou o jeitão light e partiu para pesados ataques a Lula, foi definida depois de um dado colhido no monitoramento diário feito nas redes sociais pela campanha do presidente. Os assuntos números 1, 2 e 3 sobre Bolsonaro referem-se a 51 compras de imóveis em dinheiro vivo feitas pelo presidente e por familiares nas últimas décadas. Decidiu-se então no QG bolsonarista que a melhor defesa é o ataque, portanto o momento passou a ser o de descer a borduna em Lula. O objetivo é aumentar a rejeição do petista com vídeos em que Geraldo Alckmin bate no atual companheiro de chapa, assim como partirá para cima da família do ex-presidente. Está previsto para breve um vídeo que a estrela será Gedel Vieira Lima, ou mais especificamente os 51 milhões em dinheiro vivo que o ex-ministro apoiador de Lula guardava num apartamento de sua família. A estratégia inclui também, claro, tentar explicar as compras desses imóveis, mas não na campanha da TV. Ou seja, esse é o erro fatal de Bolsonaro. Ele tentará fingir que o problema dos imóveis não existe. E o número de menções ao 7 de setembro no Twitter em 2022 corresponde a menos da metade do ano passado. As citações relativas ao tema dispararam a partir das 16 horas desta terça-feira, minutos depois de Bolsonaro postar uma convocação para atos em seu perfil na rede social. A repercussão das manifestações convocadas por Bolsonaro e seus apoiadores nesta quarta-feira, em meio ao dia da independência, está menor do que no ano passado, ao menos no Twitter. De 1º de agosto até 17h45, de 6 de setembro de 2021, a rede social somou pouco mais de 2,7 milhões de menções ao tema, segundo o levantamento feito pela consultoria Bytes, especializada em análise de dados. No mesmo período deste ano, como mostra o estudo, o número caiu para menos da metade, chegando a 1,24 milhões. De 20 de agosto do ano passado, quando teve seu primeiro pico mais de duas semanas antes da data propriamente dita, até a véspera do feriado, o total de citações diárias relativas ao assunto da rede só ficou abaixo de 100 mil em quatro ocasiões. E por fim, estagnado nas pesquisas, Bolsonaro quer usar as imagens de hoje, do 7 de setembro, para tentar esvaziar as pesquisas IPEC e Datafolha, porque ele dirá que as manifestações convocadas por ele fazem com que ele seja mais forte nelas do que outros candidatos. Ou seja, comícios do Bolsonaro são considerados prova de que ele supera os adversários. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo. Um abraço para todos.